Vamos fazer tarte de creme queimado. Vamos precisar de 1,5 dl de leite, uma casca de limão, 75 gramas de açúcar, 25 gramas de amido de milho maisena, 3 ovos, 2 dl de natas para bater, uma placa de massa folhada refrigerada e açúcar mascavado. Comece por ferver o leite com a casca de limão. Seguida, junte o amido de milho maisena com açúcar e misture. Junte os ovos e mexa com uma vara de arames até estarem desfeitos. Adicione as natas e o leite fervido retirando a casca de limão e mexa bem. Mude a mistura para um tacho e deixe engrossar em lume brando, mexendo sempre. Retire do lume e deixe arrefecer. Abra a placa de massa folhada com o papel vegetal sobre uma forma de tarte e pique o fundo da massa com um garfo. Verta espalhando o creme preparado e vira as pontas da massa sobre o recheio. Polvilhe generosamente com açúcar mascavado e leve a cozer na parte inferior do forno, pré-aquecido a 225 graus por cerca de 25 minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri